Companheiros, bom dia! Venho dar uma satisfação, eu fiquei desde sexta-feira sem celular, só retornando ontem. Estava no Rio de Janeiro para um congresso da Federação do Rio de Janeiro pela CTB e, surpreendentemente, eu fiquei sem internet. E não imaginei que o poderoso chefão que está se fazendo do sindicato, propriedade dele, tivesse a ousadia de desligar meu celular, minha linha telefônica, minha internet e eu no Rio de Janeiro. E ainda dá risada, haha, ela está no Rio de Janeiro, a gente precisa comemorar, porque como é que ela vai precisar chamar o carro, ver as amigas dela? E eu não sabia nada disso. Ao chegar na Bahia, tentei nada. Liguei para uma certa funcionária e a funcionária me disse, seu celular foi desligado, converse com fulano de tal, que hoje chamo, poderoso chefão ou BO. São os dois donos do sindicato. Por eu não concordar com as coisas que estão fazendo, ele se achou no direito de desligar meu celular e dizer que agora, como é que eu ia conversar com o povo se eu não tinha mais telefone de ninguém? Mas só que ele não esperava eu recuperar todos os telefones, todos os apps, entendeu? Há dois meses suspendeu minha ajuda de custo, eu estou indo para trabalhar no sindicato com meus spend. Eu pago meu Uber para ir, pago meu Uber para vir, porque eu não posso ir de ônibus, porque me ameaçaram de morte dentro do sindicato. Então eu não posso ir. Eu vou de Uber e volto de Uber. E pago minha alimentação, porque eu não tenho ticket de alimentação. Então eles me davam ajuda de custo para isso. Só que o poderoso chefão, que se julga o dono do sindicato como se fosse a casa dele, meteu a mão e tirou. Esse cidadão vem aprontando, demitindo o funcionário que ele acha que era do meu lado, pai de família, mãe de família, volta de férias. Todo mundo sabe que o seletista, quando volta de férias, não tem salário. E aí ele aproveita, demite e fica aguardando 30 dias. E todo mundo sabe que a lei diz, se tiver o aviso. E não for para cumprir, com 10 dias tem que fazer o pagamento. E ele não está fazendo isso. Eles estão fazendo a lei como ele quer. Imagina o presidente do sindicato brigar com o presidente do tribunal, por isso que ele não tem como...